Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, deixa eu tirar esse dedo aqui, seja a hora que você estiver vendo este vídeo, eu sou o Marcos Paulo e este é o canal Transporte Metroviário. Se você é novo ou nova por aqui, já sabem, ative o sininho para receber as notificações se você é novo inscrito, tá? Não se esqueça de deixar seu joinha e compartilhar com seus amigos, tá certo? Hoje vou falar de algumas coisas aqui neste vídeo, isso é um vídeo até pequeno porque eu não vou tomar muito tempo de vocês para não cansar a mente, correto? Correto. Vou falar de dois assuntos assim interessantes, uma delas, aliás, um deles, desculpa, é sem dúvida sobre o vagão feminino do metrô do Distrito Federal, sobre a questão da segurança do vagão feminino. Bem, para quem não sabe, deixa eu contar um pouquinho, sou usuário do metrô do Distrito Federal desde 2013, ou seja, desde o dia 4 de fevereiro de 2013, fazem exatos nove anos que eu ando de com o metrô aqui em Brasília. E vocês já sabem que o metrô tem 42.35 km de exceção de trilhos, 27 estações e 32 trens. Muito bem, vamos falar sobre o vagão feminino. Eu já falei até uma vez aqui em um vídeo meu, acredito em 2019, certo? Qualquer coisa eu deixo aqui no comentário fixado para vocês assistirem sobre como é esse vagão feminino. Só que eu vou falar sobre a questão da segurança do vagão feminino, né? Então, aí vai um recado, aqui vai um recado especificamente para aquelas pessoas, assim, para aqueles homens que, acredito eu, que consideram inocentes, porque não sabem, talvez, quando entram, por exemplo, no primeiro carro, no vagão exclusivo, para mulheres e pessoas com deficiência, né? Que, por favor, quando vocês virem a placa de sinalização nessa indicação, por favor, não entrem, tá? Não entrem porque, para não causar, por exemplo, constrangimento, a falta de respeito e tudo mais. E sabe por que que eu estou falando isso, gente? Porque lá na matéria do, matéria não, lá no jornal, jornal de Brasília, é, falou sobre esse assunto da segurança do, do metrô do Distrito Federal, a questão do vagão feminino, como já disse anteriormente. E aí, para vocês terem uma ideia, mais de mil e cinquenta casos de, de falta de respeito, de assédio, é muita reclamação que não para na ouvidoria, nossa, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. E aí, me fez pensar em uma pergunta que fiz aí, há um tempo atrás, para o metrô de São Paulo, via Twitter. E eu perguntei para eles o seguinte, vem cá, por que que vocês não adotam um carro exclusivo, para mulheres e pessoas com deficiência? Sabe qual foi a resposta que eles me deram? Eles me deram a seguinte resposta, que eu vou falar aqui em vídeo para vocês. Talvez eu tenha falado em um vídeo aqui no meu canal, e se não falei, vou falar aqui. O metrô não quis adotar esse carro exclusivo, justamente para evitar constrangimento, né? Só que tem um agravante, para quem mora em São Paulo, para quem é usuário do metrô de São Paulo, o que mais me deixa muito indignado e muito triste é em saber que em pleno século XXI, mais especificamente nesse ano de 2022, casos de assédio continuam acontecendo. aí eu pergunto para você que é usuário, adianta, por exemplo, você fazer leis duras, se o engraçadinho não cumpre? Responde para mim nos comentários, né? Porque como diz aquele velho ditado, mulher não tem sequer um minuto de paz, e eu concordo 100%, né? E aí eu trago para vocês uma... o que me chamou mais atenção foi uma denúncia que uma usuária daqui do metrô do Distrito Federal fez, né? Está lá na reportagem lá do Jornal de Brasília, quem quiser, coloca assim, ó, Segurança do Metrô DF Jornal de Brasília, vai aparecer lá. Saiu até na semana passada e foi até postado na página do Twitter do Diário da CPTM, né? E essa cidadã que eu não vou expor a imagem dela, nem muito menos, quer dizer, não vou citar o nome dela aqui, ela contou dizendo que tinha um rapaz, um cidadão, que além de quebrar aí a regra de... de ficar no vagão feminino, de você não entrar no vagão feminino, desculpa, o que que ele fez? Mas ele simplesmente desrespeitou outra regra, que é uma das... que eu considero uma das mais importantes para todo o sistema metrô ferroviário do Brasil, né? Que foi fumar dentro de um dos trens do metrô de Brasília. simplesmente assim, certo? Aí eu volto a perguntar de novo para vocês, adianta algum político, algum governador fazer algum, alguma lei dura e o rapaz, e pode ser, quem seja, não cumprir? Não adianta, cara, não adianta. Porque, convenhamos, eu sei que o... não só o metrô de Brasília, como também o metrô de São Paulo, estão passando por um processo que não é nada fácil, né? Por exemplo, eu tava dando uma lida no diário da CPTM, que vou falar sobre o passageiro logo depois, o passageiro que teve o seu celular furtado e detalhe, o rapaz é adolescente de 16 anos, certo? E, coitado, o cara não podia se defender e aí tomaram o celular dele, né? Então, é muito complicado você falar de segurança, principalmente nessa questão do... do sistema metroviário ou transporte sobre trilhos, né? E... e aí eu volto dizendo o seguinte... Cara, enquanto, por exemplo, pode ser quem seja, o governador ou o prefeito não fizer, não colocar umas leis duras pra coibir 80% desses crimes aí de assédio ou de qualquer coisa que seja, mano, me desculpe, vai ficar uma bagunça do jeito que tá hoje, certo? Certo? Né? E aí o que que acontece? O metrô do Distrito Federal, ali na nota que eles enviaram lá no... no site já citado, no caso do Jornal de Brasília, disse que o efetivo ali de seguranças é muito menor devido a essa falta de respeito ali no vagão das mulheres. Vocês querem ver um exemplo prático disso? Tem um vídeo, tem vídeo lá no canal do YouTube, onde um rapaz entrou simplesmente nesse vagão, acredito que foi um dos trens da série mil, não sei qual numeração, porque eu nem cheguei a perguntar, né? E aí o que que acontece? Ele queria caçar briga, simplesmente queria caçar briga com algumas mulheres. Tá lá no... tá lá no YouTube lá, procurem pra vocês darem uma pesquisada. É... do homem que invadiu, entrou no vagão feminino do metrô de Brasília e simplesmente queria caçar briga. Certo? E... é isso que eu falo, gente. É isso que eu falo. Enquanto não... é... colocarem leis assim, ou não, por exemplo, aumentarem o quadro de seguranças de... Eu não falo só do metrô de Brasília, como também do metrô de São Paulo, e eu não falo só dessa questão de concurso. Tem muita coisa, coisa a mais que eles têm que fazer. Tem muita coisa que eles têm que fazer. É colocando, por exemplo, agentes da polícia militar, ou melhor, policiais militares pra fazerem ronda nas estações do metrô. Pra coibir não só essa questão de furto, como também tirar o engraçadinho que tiver, por exemplo, fumando dentro dos trens do metrô. Agora, eu fico imaginando o seguinte, imagina... eu fico pensando o seguinte, imagina se uma pessoa dessa vai lá, entra em uma aeronave, e aí quebra essa regra de você não fumar dentro das aeronaves. Cara, a polícia federal ia bater na porta ali da aeronave e pegar o cara e mandar... e ia algemar, certo? Então, parabéns à cidadã que fez essa denúncia, certo? Porque isso precisa chegar ao conhecimento de muita gente, principalmente das autoridades, porque, gente, não é possível uma coisa dessa. Não é possível isso, certo? E agora, vamos falar, já falei da questão do... 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 do passageiro. Bom, vou falar sobre esse rapaz aqui, de 16 anos, certo? Isso aconteceu em uma das plataformas da estação Conceição, da linha 1 Azul, do metrô. E aí, eu quero deixar uma dica de ouro aqui, dar uma dica de ouro pra você que é ferrofã, que gosta de gravar vídeo. Pelo amor de Deus, não mostre o seu celular na rua ou simplesmente dentro da estação. Ou, principalmente, quando se está no horário de pico. Por quê? Se você, por exemplo, embarcar e entrar na estação C, você vai ver um monte de gente ali saindo e chegando. E aí, nessa brincadeira toda, o que que acontece? Se você distrair por qualquer coisa, já pegam o seu celular, já pegam os seus objetos ali, os seus pertences. E aí, tu sai sem nada, certo? Então, muito cuidado, muito cuidado com os seus pertences. Né? Faça o que for pra não ser roubado ou roubada, porque não é brincadeira isso aí, certo? E outra, se vierem fazer alguma coisa, se vierem te assaltar ou roubar, não reaja. Porque se você tentar reagir, vai ser pior pra você. Né? E aí, o que que acontece? A melhor coisa a se fazer é fazer um boletim de ocorrência em uma delegacia que seja próxima à estação. Próxima à estação. E aí, vai estar tudo resolvido. E aí, vai chegar, o crime vai chegar no, no, na pessoa responsável, certo? Então, essa é a dica de ouro que eu dou pra você nesse vídeo. Eu acredito que eu devo ter falado isso em um vídeo do canal, mas eu estou reforçando aqui pra vocês, tá certo? E aí, eu fecho esse vídeo aqui falando sobre o seguinte, falar sobre os projetos do metrô de São Paulo que o futuro governador que entrar vai fazer aí, certo? Inclusive, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que estão querendo levar a linha 4 amarela até Cotia. Estão querendo levar até Cotia ou pra algum lugar que assim, que nunca entraram os trilhos do metrô, certo? E isso vai ser uma bênção pra quem é usuário paulista aqui. Nossa, vai ser uma maravilha. Será uma mão na roda isso daí, tá certo? E aí, vamos falar de um assunto muito sério, né? Vamos falar sobre a via mobilidade. Eita, via mobilidade. Cara, se a via mobilidade não cumprir com o que está no contrato, simplesmente vai acontecer o seguinte. Eles vão caducar o contrato de concessão e com isso o mesmo vai ser extinto. E aí vai voltar ao que era antes, né? Vai voltar pras mãos da CPTM e tal, tudo mais, né? Eu espero sinceramente que a via mobilidade pare de dar trabalho e dor de cabeça para os usuários da linha 8 diamante e da linha 9 esmeralda. Caso contrário, mano. Né? Então, se vocês gostaram desse vídeo... Eu precisei gravar porque tava até com preguiça de gravar ontem, né? Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. E aí você vai ficar sabendo assim que o vídeo meu for publicado, tocando aí no sininho de notificações, tá? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Instagram, Twitter... não. Então, Instagram, Facebook e LinkedIn é Marcos Paulo Silva Cunha. E... É isso. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês aí no próximo ou nos próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau. Ué, será que eu gravei? Assistente de voz ativada. Ativar botão.